Big Studios começou o home office há um pouco mais de um mês, antes mesmo dos decretos a gente percebeu o que estava acontecendo e resolveu proteger aí nossa equipe que as pessoas são o nosso maior assets, nossos talentos dentro do estúdio e porque também o negócio nos permite trabalhar dessa forma remotamente, a gente já teve equipes remotas e muitas vezes a gente vai buscar talentos bem longe para fazer parte do nosso pipeline, então isso não é uma dificuldade para a gente. Claro, a gente gosta de estar perto das pessoas e as trocas são muito importantes, mas a gente tem conseguido fazer essas trocas online e a produção continua aí com força total e inclusive até com algumas oportunidades, porque pelas restrições, fazer tudo pelo computador com as ferramentas que a gente tem em 3D acabam facilitando muitas produções, então a gente consegue seguir fazendo os nossos personagens e inclusive a parte de hiperrealismo, então a gente consegue fazer carros, packs de produtos, ambientes, tudo no computador em segurança, então essa é a parte fácil, acho que a parte mais difícil é a parte do atendimento, aonde a gente também gosta de ir até o cliente, de visitar, de tirar dúvidas, de estar junto, e essa é a parte que a gente está aprendendo mais a fazer de uma forma remota, tentando trazer soluções para esse momento, a equipe está super unida, a gente tem feito calls diários, e nesses calls está sendo muito interessante, porque além de manter um ritmo, manter uma motivação, a gente percebe que as ideias de um contribuem com o outro, tanto em motivação, quanto em criatividade mesmo, e acabou que não existe mais uma barreira de departamentos, então às vezes o atendimento faz uma sugestão para a produção, o financeiro faz uma sugestão para o comercial, então está todo mundo muito querendo que as coisas caminhem bem e que sejam produtivas, e um querendo ajudar o outro, acho que é um negócio muito legal de ver, e que mesmo depois que a gente voltar para o escritório, eu não quero perder isso, porque tudo isso fez todos estarem mais unidos, e eu acho que é isso que faz uma grande diferença diferença aí, para a gente seguir em frente num momento tão diferente como esse. É isso, um beijo para todos, obrigada! Tchau! 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 Tchau!